Boa noite, começa agora o primeiro debate com os candidatos ao governo do Rio Grande do Norte no segundo turno das eleições 2014. A Banda de Natal renova seu compromisso de promover a discussão de ideias entre os postulantes ao cargo mais importante do Estado. Este programa está sendo realizado em parceria com a Rádio 96FM e com o portal nominuto.com. Participam deste debate os seguintes candidatos. Robson Faria é candidato ao cargo de governador do Rio Grande do Norte pelo PSD, Partido Social Democrático, tem 55 anos, é natalense, formado em direito, é vice-governador e ocupou por 26 anos o cargo de deputado estadual. No primeiro turno desta eleição, obteve 42,04% dos votos válidos, o que representa um total de 623.614 votos. Henrique Alves é candidato pelo PMDB, nasceu no Rio de Janeiro, tem 65 anos e é formado em direito. Henrique Eduardo Lira Alves foi eleito deputado federal pela primeira vez em 1970 e exerce atualmente seu 11º mandato. Na disputa pelo governo do Rio Grande do Norte, teve no primeiro turno das eleições de 2014, 47,34% dos votos válidos, totalizando 702.196 votos em todo o Estado. As regras foram definidas pela emissora e foram aceitas pelos representantes dos candidatos, em documento assinado por todos. Em caso de ofensa pessoal, o candidato pode pedir direito de resposta. Uma comissão da Bande, formada pela direção e pelo jurídico da emissora, vai avaliar a pertinência do pedido. Vamos conferir agora as regras dos cinco blocos do programa. No primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema é livre. Cada candidato pode perguntar até duas vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. No segundo bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema das perguntas será determinado através de sorteio. Cada candidato pode perguntar até duas vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. No terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema é livre. Cada candidato pode perguntar até duas vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. No quarto bloco, o candidato pergunta para candidato. O tema das perguntas será determinado através de sorteio. Cada candidato pode perguntar até duas vezes. A pergunta tem duração de 30 segundos, a resposta 2 minutos, a réplica 1 minuto e a tréplica 1 minuto. O quinto bloco é reservado para as considerações finais. Cada candidato terá 1 minuto e 30 segundos. Neste primeiro bloco, o candidato pergunta para candidato com tema livre. Cada candidato vai perguntar e responder duas vezes. A pergunta será feita em 30 segundos, a resposta em 2 minutos, réplica 1 minuto e tréplica 1 minuto. Em sorteio prévio, com as assessorias dos candidatos, ficou definido que o candidato Robinson Faria, do PSD, fará a primeira pergunta. O candidato, o senhor tem 30 segundos para fazer o seu questionamento. Boa noite, Deócio. Boa noite ao candidato Henrique. Boa noite a você que está em casa. Eu pergunto ao candidato Henrique, o senhor tem sido crítico com relação à nossa política da proposta do Ronda do Cidadão. O que o senhor é contra a polícia de proximidade? O candidato Henrique Eduardo Alves tem 2 minutos para responder. Boa noite, Deócio. Boa noite, candidato. Boa noite, telespectador. Primeiro que o resultado da segurança pública na cidade de Fortaleza tem sido dos piores. É a segunda cidade mais violenta do Brasil e a sétima mais violenta do mundo. O que nós defendemos é uma presença ostensiva da polícia, valorizando o policial no seu salário, na sua ascensão funcional, dando a ele estrutura de inteligência, de comunicação, de tecnologia, para que ele esteja presente naquelas áreas mais críticas e também amparado pela população, para que ele possa, em base integrada, cidadã, possa se comunicar com toda a comunidade, elas possam se relacionarem com a polícia civil, com a polícia militar, com o corpo de bombeiros, uma presença ostensiva para que todos possam sentir a presença da polícia, que vai não apenas buscar o bandido, buscar o criminoso, mas também com serviços públicos e políticas públicas, poder mostrar ao cidadão que vale a pena, com educação, com saúde, com lazer, com cultura, ele se desenvolver, para que ele possa integrar-se assim à sociedade. É uma presença, sim, que nós queremos na comunidade, ela participando, ela perdendo o medo de denunciar que ela tem hoje, porque ela tem medo de denunciar e ser perseguida pelo bandido depois da sua casa ou da sua família. É uma interação de todos nessa base integrada, cidadã, com policiamento ostensivo, repito, monitoramento, com câmeras que venham, portanto, a filmar tudo o que está acontecendo e que tenham todos assim, uma sensação de segurança, porque hoje é de absoluta impunidade. A insegurança pública hoje é um atentado ao direito do cidadão, está escrito na Constituição, que é direito dele e obrigação do Estado. Hoje, a segurança pública é um atentado à dignidade, à paz, ao sossego das famílias Norte e Rio Grande do Sul. Por isso, que o nosso programa principal, o nosso projeto principal, que será comandado pelo governador, num gabinete de gestão integrada, será a segurança pública, com monitoramento diário e mensal. Obrigado, candidato. O candidato Robinson Faria tem um minuto de réplica. Olha, eu estudo segurança pública há mais de 10 anos. Eu conheço cada modelo de todo o Brasil. Estudei nos Estados aqueles que são os mais aprovados, que podem ser aplicados no nosso Estado. O Ronda Cidadão, que significa a polícia de proximidade, é responsável para combater, para diminuir a violência em até 50%. Foi quem resolveu em Nova York, depois foi resolvido na Colômbia e resolveu no Brasil, em vários estados. Ou seja, é uma polícia de proximidade, em que dá a oportunidade de quem mora numa área de Natal, por exemplo, numa região perigosa, ter uma polícia próxima ao seu bairro, defendendo o comerciante, defendendo o pai de família, e com isso, uma sensação de segurança muito eficaz. E eu vou trazer para o meu Estado, vou trazer para Natal, o Ronda Cidadão, adequado a uma nova realidade, adequado a um diálogo com a população. Obrigado. O candidato Henrique Eduardo Alves tem um minuto para a réplica. Só para esclarecer que esse modelo de Ronda Cidadão, na cidade de Fortaleza, fez com que Fortaleza, hoje, repito, seja a segunda cidade mais violenta do Brasil. No ano de 1900, e hoje, este ano atual que nós estamos vivendo, em 2014, houve uma elevação de 164% da criminalidade. Então, esse modelo aplicado lá não está dando um bom resultado. A criminalidade aumentou e muito. Nós vamos fazer outro modelo mais moderno, mais presente, mais ágil, base integrada e cidadã. Policiamento ostensivo, com informação, com tecnologia, com assistência social, e políticas públicas, envolvendo, entre elas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, prestigiados, bem avaliados, bem assalariados, em todo respeito e com a participação da comunidade, interagindo com essa base no seu bairro, no seu bairro, próximo à sua casa, à sua família, ao seu comércio, de uma maneira mais ágil, mais moderna e mais eficiente. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Henrique Eduardo Alves tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Candidato, eu, com a maioria dos eleitores do Rio Grande do Norte, gostaria de me saber o que é que o senhor faz, qual é a sua função, qual é o seu papel, qual é a sua atuação como vice-governador do Rio Grande do Norte? Olha, o deputado Henrique, de forma inexplicável, ele tem um preconceito contra o cargo de vice-governador. Ele tem ao seu lado um grande amigo dele, que chama-se Michel Temer, vice-presidente da República, que mora lá no Palácio Chamburu, que ele frequenta muito, janta muito lá com Michel Temer. O cargo de vice-governador não é nomeado através de uma canetada do governador, é o mandato eletivo dado pelo povo do meu estado. E eu fui nomeado vice-governador pelo povo que me elegeu, com o capital que eu tinha de 24 anos, de deputado do estado mais votado várias vezes, e cumpri o meu papel. Tanto é que cumpri o meu papel, que deu o meu expediente, mesmo rompido com o governo, cumpri o meu expediente lá regularmente, dialoguei com a sociedade, um diálogo permanente, com as categorias do meu estado. Portanto, cumpri o meu papel de vice-governador com dignidade, mas, infelizmente, parece que o deputado, o candidato Henrique, ele é contra a lei brasileira. Então, vamos fazer um plebiscito no Brasil, extinguir o cargo de vice-governador e também lá em Brasília, de vice-presidente da República. Então, eu acho que o deputado Henrique está totalmente fora do momento da nossa democracia brasileira, onde ele coloca, tenta colocar o cargo de vice-governador como se fosse um cargo de preconceito para a população. É um cargo de expectativa, é um cargo honrado, feio, deputado. O senhor tenta deneguir a imagem do vice-governador, mas feio é ter o apelido de Copa do Mundo. Aí sim, aí é um título que não é legal para o povo. Obrigado, candidato Robson. Eu farei lembrando que, antes de falar, tem que esperar a palavra do mediador. O candidato Henrique Eduardo Alves tem um minuto para a réplica. Eu confesso que acho que eu, dentro do presidente do candidato, ninguém entendeu nada que o candidato disse. Perguntei uma coisa e ele falou inteiramente diferente, ou seja, não fez nada. Porque a atuação dele, ele não disse aqui, um resultado prático, uma realização em favor do Rio Grande do Norte, e comparou de maneira muito infeliz com o vice-presidente Michel Temer, que tem uma grande atuação como vice-presidente, assessorando a nossa presidenta Dilma, uma parceria que os dois fazem justo pelo Brasil, comissões que desempenham no Brasil, permanentemente, no exterior, quando convocado pela presidenta, uma atuação que honra o Brasil. Agora, do senhor, pelo que o senhor disse aí, nada a fazer, nada a realizar, um ato sequer, não disse nada do que faz e mais. Esse seu cargo custa 10 milhões nesses quatro anos, para não fazer nada. Eu não estou criticando o modelo de vice-governador, é o papel que não faz nada o vice-governador de 10 milhões de reais, que é o custo do gabinete, com policiais, com assessoria, e que resultado prático, você ouviu o telespectador, e nós ouvimos nada de concreto. Um resultado, uma atuação, uma obra, uma costura, uma realização em favor do Rio Grande do Norte. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Robson Faria tem... Um minuto de trebra. Ele sempre tem esse jogo de palavras, né? Palavras fantasiosas, está muito nervoso porque foi para o segundo turno. Tem toda a razão de estar muito nervoso hoje nesse debate. O candidato Henrique, ele defende o vice-presidente Michel Temer. Eu não conheço nada que Michel fez pelo Brasil até hoje. Eu desconheço qualquer ação de Michel Temer. Agora, eu fui vice-governador de um governo que eu ajudei a eleger. Saí, discordei, saí do governo, rompi e saí. O senhor derrotou, o senhor perdeu a eleição para governador, mas aderiu a Rosalba e levou o seu partido para governar com a Rosalba, indicando cargos importantes na condição de adesista. O senhor subiu a rampa para aderir a Rosalba no oportunismo político que faz parte da sua trajetória política. Portanto, deputado, é diferente. Eu cumpri o meu papel, eu doei o meu capital para me eleger, o senhor não. O senhor perdeu e aderiu ao governo de Rosalba. Obrigado, candidato. Agora, quem faz? A pergunta é Robson Faria. O senhor tem 30 segundos. Eu queria fazer aqui um debate propositivo, mas o deputado, como ele está muito nervoso, já chegou aqui, já tentando confundir a opinião do povo. Então, já que ele quer entrar nesse viés político, eu também tenho curiosidades que ele explique para o povo de Natal, porque ele elegeu agora, como principal apoiador dele, o prefeito de Natal, Carlos Eduardo, que é um bom prefeito de Natal, mas, Carlos Eduardo, se dependesse do deputado Henrique, hoje não seria prefeito, aliás, nem teria sido candidato a prefeito, porque ele tentou, no tapetão, evitar ele ser candidato. O candidato Henrique tem 12 minutos para a resposta. Eu quero dizer ao candidato que eu não fico preocupado com essa expressão nervosa, nervoso. É uma palavra que ele usa, repete, como a expressão dele próprio. Estou aqui tranquilo, fazendo as perguntas que acho que devo fazer para mostrar a você, telespectador, que o vice-governador de 10 milhões de reais, que lá está, não tem feito nada pelo Rio Grande do Norte. É um dever que o povo tem que saber o que é que o senhor faz como vice-governador. Não é nada de nervosismo, não. É a pura verdade. Agora, em relação ao que o senhor coloca, em relação ao prefeito Carlos Eduardo, eu dou prova da minha superioridade. Perdi a eleição com o candidato do PMDB, ele como candidato do PDT, e logo após, como meu dever pela minha cidade natal, procurado por ele de maneira altiva, dei a ele a minha contribuição, resolvemos vários problemas de obras para a cidade natal, que estamos continuando a resolver, para que dessa forma a gente possa mostrar a Rio Grande do Norte, sem nervosismo, candidato, que é importante unir forças. Numa hora como esta, que vive a nossa cidade, se recupera com o Carlos Eduardo e o nosso Estado, que é esse caos, é preciso não ser radical, não ser intolerante, ter a capacidade de olhar para a frente, não olhar para o retrovisor. Eu tenho essa capacidade pelo meu amadurecimento. Hoje estou ajudando o prefeito natal, porque ajuda a minha cidade, porque tenho essa visão, que na hora que se precisa passar a eleição, você tem que ajudar. Não pode ficar perdido, remoendo, eu choramingando, porque perdeu, não, eu tenho essa altivez, aprendi a amadurecer, e por isso hoje sou parceiro, sim, do prefeito Carlos Eduardo, da administração da cidade natal, juntos já fizemos muitos, e vamos fazer muito mais, sem nenhum nervosismo, depois de eleito o governador, se assim entender, por norte e rio-grandes, no dia 26 de outubro. Essa é a minha palavra de maturidade, de respeito a você também, telespectador. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Robson Faria, tem um minuto de réplica. Agora, se a ajuda dele foi igual a que ele deu, a Micarla e a Rosalba, estou com pena do meu amigo prefeito, Carlos Eduardo, porque ele entrou para o governo de Rosalba, não ajudou em nada, indicou cargos, não participou em nenhum êxito do governo de Rosalba, só fez prejudicar o governo de Rosalba. A mesma coisa com o Micarla. Agora, você que votou em Carlos Eduardo, e que hoje vê ao lado dele, Henrique Alves, se dependesse de Henrique Alves, ele nunca teria sido prefeito Natal. Apoiou Luiz Almi contra ele, depois apoiou Hermano Moraes contra ele. E mais do que isso, usou o seu prestígio, ele fala que hoje é um homem maduro, não persegue mais ninguém, não mudou, nem vai mudar, deputado, e nem a mudança, que ele está mais maduro, está mais radical, e tentou, com o seu prestígio, caçar o candidato, Carlos Eduardo, para que ele nem fosse candidato a prefeito Natal. E agora, é o grande amigo, e o grande apoiador dele é Natal. Agora, quem votou nele, foi Robson Faria. Obrigado, candidato. Agora, o candidato Henrique tem um minuto de tréplica. Olha, já se diz, que a pior cor do mundo é ciúme de homem. Não tem ciúme, candidato, da minha amizade, do meu respeito, da minha contribuição ao prefeito Natal, Carlos Eduardo. E quando faço a disputa partidária, é diferente do senhor, que já teve quatro, cinco, seis partidos, eu não. Eu tenho um partido PMDB, que quando tem candidato, eu apoio. Quando não faz as suas alianças, eu apoio. Carlos Eduardo, que era prefeito, pelo seu partido PDT, sendo um nervosismo, eu tinha o meu candidato do PMDB. Disputamos. Na hora que eu perdi a eleição, eu sei ganhar e sei perder, que a democracia é isto. Perdi a eleição, ele me procurou em Brasília, para ajudá-lo. Natal vivia uma situação dramática, da prefeito, que o senhor apoiou e elegeu, Micarla, e nós fomos juntos recuperar, resgatar a cidade de Natal, o que nós estamos fazendo. O que nós não queremos também é que o Renato venha a passar pelo que passou Natal. A governadora Rosalba, pergunte a ela a obra de Oticica, que eu fui buscar depois de 54 anos, repassei a execução da obra para o seu governo, que é quem está executando, prestigiando, assim, o seu governo, quando era a obra do Devox, que é comandado até pelo PMDB, ministro da Integração Nacional, e eu tive a outra vez de ter esse gesto. A próxima pergunta, quem faz é o candidato Henrique Eduardo Alves. 30 segundos, candidato. Eu quero saber do candidato. Já se sabia que 2011 ia ser um ano de seca, já avisado, e com muitas expectativas negativas. Foi o ano mais seco dos últimos 50 anos passados e viveu um drama agricultura, pecuária, produção rural do nosso Estado. Eu queria saber o que é que o candidato, sem nenhum nervosismo, o que é que o candidato fez como secretário em recursos hídricos, quando foi secretário, o ano de 2011, para minimizar a seca que violenta desemborre banho, açudes, vidas, sonhos, terras. Obrigado, candidato. Olha, eu passei poucos meses. O candidato Robson tem dois minutos para responder. Eu passei poucos meses como secretário e que muito me honrou o desafio. Eu não sou engenheiro, não sou geólogo, mas consegui montar uma equipe de excelência, uma equipe de técnicos. não premiei ninguém do mundo político, nomeei pela competência, independente de qualquer relação política. Uma equipe que foi elogiada pelo Banco Mundial e que conseguimos renovar, inclusive, o convênio com o Banco Mundial que tem demandas não atendidas. Com relação aos postos que o deputado tanto fala, nós tínhamos encontrado lá 800 postos perfurados e outros para perfurar. só que o recurso não confundir, deputado, o orçamento com o financeiro. O orçamento é uma previsão orçamentária, o senhor sabe disso. Infelizmente, o dinheiro para entregar esses postos tubulares para combater a seca que já chegava ao Estado estavam contingenciados, dados como garantia ao fundo garantidor da Copa do Mundo. Com relação à barragem de oito e cica que o senhor tanto fala, existe uma licitação viciada que estava subjúdice e eu não seria negligente nem irresponsável de tocar uma obra, dar início a uma obra que tinha uma investigação subjúdice. Encaminhei para o Estado para o Estado fazer uma investigação judicial dessa licitação e por conta disso eu não apliquei o que era a maior parte do orçamento que era o início da barragem de oito e cica. Portanto, o deputado está desinformado e garanto que a minha equipe de excelência lá na Semar foi a melhor do Estado e deixei lá um planejamento para quatro anos porque eu trabalho com planejamento e com projetos. Portanto, cumpri a minha missão e para mim foi uma grande missão cumprida e sair de lá de cabeça erguida. Unidade Henrique tem um minuto de réplica. Olha, como diz o ditado popular devia ter muita excelência mesmo sua na sua secretaria porque nada se fez aliás, o senhor disse que falar o governo só técnico quando indicou o secretário de recursos indicou assim mesmo político. Mas isso já foi dito ao transverso, vou aqui repetir, mas o que eu quero deixar claro aqui é que a barragem de oito e cica tem nada a ver com esse recurso da sua secretaria. Isso é uma absoluta desinformação. Recursos da barragem de oito e cica são recursos federais que nós conseguimos colocar no PAC, Ministério da Integração e DENOC. Tem nada a ver com esse recurso. Recursos que tinham lá eram para perfurar e para instalar 1.600 poços e o senhor só perfurou um numa cidade privada aqui muito perto do Agreste. Ou seja, o senhor é claramente sem nenhum nervosismo o secretário de um poço só. Enquanto nesse período de setembro a abril eu consegui recursos para o DENOC para perfurar e os prefeitos e o povo sabe nos seus municípios 488 poços. Então, nesta área eu estou ganhando também 488 poços contra um poço só. Obrigado, candidato. Tréplica, Robson, um minuto. O candidato Henrique está com essa maneira de falar de poços tubulares. Agora, ultimamente, segundo a Bíblia Nacional, o senhor está muito mais experto em entender poços de petróleo, deputado, do que poços de água. Segundo a Bíblia Nacional, o senhor está muito mais entendido nessa área. Poços de água o senhor não me entende de nada porque estavam poços perfurados. Eu não tinha o dinheiro para equipar os poços porque não é só perforar os poços. Você tem que perforar os poços, equipar os poços e entregar o poço à população. E eu não podia fazer porque eu não tinha o financeiro. Tentei, lutei para liberar o dinheiro e não consegui. Mas o que importa é que a SEMAR, o servidor lá está muito bem informado de tudo o que eu fiz. Então, o senhor quer confundir a opinião pública achar que eu não tenho experiência, mas experiência é diferente de competência. E o senhor devia saber dessa distinção. Obrigado, candidatos. Concluído este primeiro bloco do debate da Bande com os candidatos ao governo, nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, mais um confronto direto entre os candidatos. Agora, com temas pré-definidos e determinados por sorteio. eleições de 2014 é a Bande de Olho no Volto.